Música Fala galera, final de ano chegando, a última semana de novembro, passou rápido pra caramba né Lorena? Demais esse ano, e nessa semana na quinta-feira é comemorado o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, que é o dia da gente ser agradecido por tudo que passou durante esse ano. E nós fomos desafiados pelo Cambly a mostrar pelo qual a gente tem gratidão, pelo que a gente tem gratidão, não é pelo batido dos cachorros. Minha vó, por você também nós temos gratidão meu filho, você é a nossa estrela da casa, é o nosso dorminhôco, a menina também. E você também, olha, olha, olha. Sem briga com o irmão. Mas a gente vai contar aqui pra vocês um pouquinho sobre o que nós somos gratos, e depois também vamos querer saber de vocês também. Quem vai começar? Eu começo. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que ser grato, que aconteceu nesses últimos tempos, é por a gente ter chegado até aqui e você ter nenhum tipo de problema de saúde, né? A gente tá bem fisicamente, mentalmente. Comemos comidas de vários lugares, passamos por diversas... E não passamos mão nenhuma vez. Graças a Deus. Nosso estômago é bom mesmo, né Lorena? É a Coca-Cola. Coca-Cola mata e seca tudo. Mata tudinho, gente. Olha a beleza. Mas é brincadeiras à parte isso aí. E a nossa saúde, eu acho que foi uma coisa que a gente até mesmo se preocupava muito, mas graças a Deus a gente não passou por nada. E outra coisa também que eu acho que nós somos muito gratos, que aconteceu recentemente aqui no canal, são os nossos 50 mil inscritos. Fogos, muito bom! Dessa vez não vai ter isso na edição, gente. Isso aí foi só... Foi efeitos sonoros. Sonoros, é. Mas a gente é muito agradecido por ter todos vocês aqui. E também, principalmente, o nosso grupo do Patreon, que são pessoas fantásticas, que a gente já falou deles aqui em outros vídeos. E são pessoas que a gente ganhou... Especialmente pra vocês. Então, nós somos muito gratos por isso. Outra coisa que nós somos muito gratos... Uma coisa que eu sou muito grato é por ter a família que eu tenho. Eu amo minha família e sou muito feliz. Não trocaria minha família por nada nesse mundo. Sou grato pela família que tenho. E uma coisa que eu sou grato também... Minha mãe sempre, toda vez que eu entro numa igreja, que minha mãe vê um vídeo meu, ela fala assim, Ítalo... E olha que a gente entra em bastante igreja, né? Ítalo, você fez três pedidos? Toda vez que você entrar numa igreja, faz três pedidos. Eu não tenho como fazer pedido, porque eu já sou muito agradecido por tudo que eu tenho. Eu não quero ter nada além do que eu quero, entendeu? Isso foi. Nada além do que eu tenho. Que a gente já tem. E o que eu peço não é nada pra mim, porque eu acho que pra mim, eu me resolvo, né? Eu prefiro pedir pelas pessoas. E Deus já foi muito bom com a gente e a gente realmente... Eu acho que a gente não tem o direito de... Ficar pedindo, né? Porque realmente, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa viagem, foi a gratidão e o sentido verdadeiro dela. Porque por mais ruim que tenha sido qualquer situação, eu acho que a gente nunca deixou de ter gratidão por nada. A gente ficou chateado, às vezes falava mal, né? Não, você fica chateado, você fica pra baixo. Mas você consegue ser grato por ter passado por aquele momento difícil, porque aquele momento difícil levou a gente pra lugares inimagináveis. Inimagináveis. Tá certo? Tá certo? Acho que sim. Então, é isso aí. Mas eu acho que, por mais que às vezes seja uma situação difícil, eu acho que se você tiver gratidão por ela, ou você tiver gratidão pela sua vida, tiver gratidão por tudo, eu acho que as coisas ficam mais leves e vocês acompanharam todos os nossos dilemas aqui dessa viagem. E eu acho que de todas as situações ruins, a gente conseguiu ter coisas que a gente jamais teria vivido se não fossem as coisas ruins. Então, até mesmo gratidão por coisas ruins, porque depois... Eu não sei explicar, mas eu acho que a gente precisou passar por muitas coisas ruins, que a gente passou por muitas coisas ruins, mas que o que veio tudo de bom depois foi fantástico. Então, acho que até nesses momentos, a gente não pode deixar de ser grato. Uma outra coisa é que eu sou muito grato, mas eu sou muito grato, muito grato mesmo também, mas deixa eu ir para lá, tá? Daqui a pouco, deixa para o final. Pelos lugares e pelas pessoas que... Primeiro, pelas pessoas, né? Porque os lugares não são nada, não é nada, se não fossem as pessoas que lá contêm. A gente é grato por ter a oportunidade de estar fazendo essa viagem, de estar realizando um sonho que era nosso. É tipo, eu conheci cada lugar, assim, que eu jamais, nos meus melhores sonhos, nos meus melhores, melhores, melhores sonhos, eu imaginava, sonhei que eu conheceria. Poderia estar lá. E eu fiquei nesses lugares, eu comprei pão na padaria, eu andei na rua com os cachorros, papai mijou nos postes todinho. Marcaram território todos. Marcaram território. E isso, para mim, né, mais uma vez, isso está sendo uma coisa, um momento inesquecível na minha vida. E o que eu ia falar também? Ah, e das pessoas, né? Porque as pessoas, a gente encontrou cada pessoa nesse tempo que a gente passou, gente. A gente é muito grata pela Nina também, que a Nina surgiu também nessa história. Por mais que ela lata, por mais que ela solte ponto, por mais que ela seja maluca, a gente é muito grata por ela estar nessa família. Ela está querendo, ela fazendo isso, ela está querendo nos defender, né? Porque se ela... Tem alguém passando aqui por fora, porque se ela estiver com a gente junto e alguém passar, amigo, ela vira um dragão, assim. Ela é braba. E outra coisa também, que eu sou agradecido é por ter aprendido a falar inglês. Porque se não fosse isso também... É, será um ponto que eu ia chegar. Já que estamos nesse ritmo de Thanksgiving e a Kimberly desafiou a gente, o inglês, gente, é uma coisa muito importante para quem quer viajar e eu acho que para tudo na vida, assim. Hoje a gente sente que... Gente, se você está programando fazer uma viagem, realmente... E não souber falar inglês vai ser muito difícil. Você tem que se preparar, porque, cara, eu sei o básico e estou me aperfeiçoando cada vez mais, fazendo aula diária na Kimberly. Caraca, estou aprendendo muito. Eu tenho um professor melhor que o outro e eles tiram mesmo as minhas dúvidas, eles me ensinam, eu falo as coisas erradas, eles me corrigem. Isso é verdade. E isso eles corrigem bastante. Não, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava em Paris, que minha mãe foi parar no hospital, se a gente não souber falar inglês, eu acho que teria sido muito difícil. Até porque minha mãe, ela tem duas próteses na perna, então ela não pode fazer raio-x. Eu não sei direito ao certo, assim, mas tem limitações que o médico precisava saber e que se eu não soubesse falar inglês, eu não sei como teria sido, porque francês é assim possível. Então, no inglês, a gente consegue se buscar. E fora todos os outros perrengues que a gente passou. Pausa para o comercial. Foi uma pausa estratégica. Voltando. Deixa eu te lembrar para onde você estava. Do hospital. Do hospital. E se a gente não soubesse falar, teria sido muito mais difícil. E assim, eu acho que você sem saber falar inglês e você viajar o mundo ou qualquer outra coisa, você se sente como se fosse um analfabeto, sabe? Eu senti na pele e isso foi bem tenso. Eu tinha um lugar, às vezes, que eu queria falar uma coisa simples com a pessoa e eu ficava gaguejando, eu ficava falando tudo errado. Eu vendo que às vezes o Google tradutor e agora a gente já se sente bem mais seguro. E eu estou me aperfeiçoando mais e mais e daqui a pouco, Lorraine, vou estar craque. E se você quiser aprender inglês, a Cambly, ela preparou um desconto agora na Black Friday. Lorraine, o maior desconto... Espera aí, deixa eu só completar, porque um dia depois do Thanksgiving é a Black Friday. Então, a Cambly fez um... Juntou o útil ou o agradável, vamos dizer assim. E eles estão vindo com um desconto imperdível. 60% de desconto no curso, é muito desconto, gente. Vai ser curso a partir de 68 reais. Para criança e para adulto, né? E a gente tem o nosso código de desconto aqui, então vocês aproveitem, porque é imperdível e a gente não sabe quando que isso vai acontecer novamente. Só lembrando, para quem não conhece o Cambly, você pode fazer aulas a distância com o professor de língua nativa. Então, você pode pegar o professor dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra e você pode assistir pelo telefone ou pelo computador. Eu mesmo, porque às vezes eu estou no computador, eu faço pelo computador, às vezes eu tomo o telefone, eu faço pelo telefone. Faz leitado na cama, gente. É super tranquilo. E eu pego cada professor sensacional, gente. Porque você pode escolher manter o mesmo professor ou cada vez você pode achar um professor diferente. Eu acho que isso é bem legal porque você consegue perceber vários tipos de sotaque. Então, isso também é uma dica muito legal. E o legal é que você não precisa ter vergonha, porque você faz a aula sozinha com o professor. Você faz a aula sozinha, então não tem ninguém. É só você e o professor. E ele vai estar ali para tirar o melhor de você com certeza. E isso é uma das coisas que a gente também é muito grata do Cambly ter aparecido nas nossas vidas, porque mudou a história desse menininho aqui do lado que agora não faz... Estudioso em inglês. E não faz mais as piadinhas e não fica mais passando vergonha nem pagando mico com os... É verdade. Obrigado, Cambly. E agora... O que você ia falar? Eu ia falar que quem quiser testar uma aula grátis você também pode testar uma aula grátis com esse cupom. Então fique à vontade também para conhecer o Cambly que vocês vão gostar com certeza. Todo mundo que fez o curso e mandou mensagem para a gente adorou. Então faz essa aula grátis que eu tenho certeza que você vai adorar também. E depois deixa aqui nos comentários e conta para a gente pelo que vocês são gratos. E feliz Thanksgiving e também aproveitem as compras e as promoções desse Black Friday porque no Black Friday sempre tem coisa boa. Porque vai até o dia 29 de novembro. Então essa semana não percam e até a próxima. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto